Eu não sei o que fazer da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem os teus carinhos Eu já fiz tudo, mas não pude Conquistar o seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu pra querer você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Da cruel solidão Que vivo sem te ver Se eu bebo, eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Ó querida amante Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Da cruel solidão Que vivo sem te ver Se eu bebo, eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome E grito o seu nome Ó querida amante Só as melhores com Raila A musa da seresta e do arrocha Roberto Neto Volume 2 É só paixão Simbora comigo galera Ela chega tão cheirosa Ela chega tão cheirosa Tão bonita e formosa De manhã pra trabalhar Passa o dia ao meu lado E eu fico sufocado Sem ao menos te olhar E assim eu vou fingindo De tudo que estou sentindo Pra ninguém não perceber Só sei que estou apaixonado Ela sabe não faz nada Só pra me fazer sofrer Secretária Secretária Você domou meu coração Começou de brincadeira Me passou uma rasteira Hoje já virou paixão Secretária Não consigo te esquecer Me perdoe se estou errado Não posso ser condenado Por assédio a você Não posso ser condenado Ela chega tão cheirosa Ela chega tão cheirosa Tão bonita e formosa De manhã não vai trabalhar Passa o dia ao meu lado E eu fico sufocado Sem ao menos te olhar E assim eu vou fingindo De tudo que estou sentindo Pra ninguém não perceber Só sei que estou apaixonado Ela sabe não faz nada Só pra me fazer sofrer Secretária Você domou meu coração Começou de brincadeira Me passou uma rasteira Hoje já virou paixão Secretária Não consigo te esquecer Me perdoe se estou errado Me perdoe se estou errado Não posso ser condenado Por assédio a você Secretária Você domou meu coração Começou de brincadeira Me passou uma rasteira Hoje já virou paixão Secretária Secretária Não consigo te esquecer Me perdoe se estou errado Não posso ser condenado Por assédio a você Me perdoe se estou errado Não posso ser condenado Por assédio a você Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho não importa pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Demorar comigo Aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem o violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Vem morar comigo Tem o violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Eu sinto o que você quer, assuma de uma vez, serei todo o seu, todo o seu, o que quiser Eu sei que eles pensam, e o que vão dizer, mas eu lutarei, eu lutarei, pra ter você Se quer meu amor, eu te darei, sem medo de errar, você é meu Quero mais que tudo Te dou uma vida e muito mais, tudo que passou, és o meu mundo Eu sei que sou, sou seu amor Eu sinto o que você quer, assuma de uma vez, serei todo o seu, todo o seu, o que quiser Eu sei que eles pensam, e o que vão dizer, mas eu lutarei, eu lutarei, até você Se quer meu amor, eu te darei, sem medo de errar, você é meu Quero mais que tudo Te dou uma vida e muito mais, tudo que passou, és o meu mundo Eu sei que sou, sou seu amor Aham, 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 aham Você é meu amor, eu te darei, sem medo de errar, você é meu Você é meu amor, quero mais que tudo Quero mais que tudo Te dou uma vida e muito mais, tudo que passou, és o meu mundo Eu sei que sou, sou seu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Desta vez eu não vou mais te perdoar Agora é tarde pra você querer voltar Já descobri que você não tem sentimento Me enganou quebrando assim o juramento Mentiu pra mim e não cumpriu com os mandamentos Segue o teu caminho e me deixe em paz De hoje em diante eu juro por Deus que não te quero mais Vou esquecer tudo que você me fez Vou mudar de vida, vou viver feliz e sorrir outra vez Vou esquecer tudo que você me fez Vou mudar de vida, vou viver feliz e sorrir outra vez Desta vez eu não vou mais te perdoar Agora é tarde pra você querer voltar Já descobri que você não tem sentimento Me enganou quebrando assim o juramento Mentiu pra mim e não cumpriu com os mandamentos Segue o teu caminho e me deixe em paz De hoje em diante eu juro por Deus que não te quero mais Vou esquecer tudo que você me fez Vou mudar de vida, vou viver feliz e sorrir outra vez Vou esquecer tudo que você me fez Vou mudar de vida, vou viver feliz e sorrir outra vez Vou esquecer tudo que você me fez Vou mudar de vida, vou viver feliz e sorrir outra vez Vou esquecer tudo que você me fez Vou esquecer tudo que você me fez Vou mudar de vida, vou viver feliz e sorrir outra vez Vou esquecer tudo que você me fez Eu vim de longe, muito longe, bem distante E só eu sei por quanta coisa eu passei Andei na estrada da esperança e da saudade Pra buscar felicidade, tanta pedra eu já rolei Andei do lado de um moço encantado Era poeta em tanta coisa acreditei Menina, moça, loucamente apaixonada Uma noite enluarada Por amor eu me entreguei Uma criança pra cuidar de outra criança Ela chorava e quantas vezes eu chorei E em cada porta que eu batia se fechava E por tudo que faltava Outra vez eu me entreguei E tantas vezes, tantas noites, tantos outros Com muito pouco só pra não faltar o pão Fui caminhando nas esquinas dessa vida Amargando a dor doída Eu e Deus na solidão Quando eu pensava que a ilusão tinha acabado Alguém chegou, me deu a mão e me falou Que me queria sem ligar pro meu passado Me queria do seu lado para construir um lar Casou comigo, deu seu nome pro meu filho Aquele gesto conquistou o meu coração Amo esse homem, minha vida devo a ele Descobri do lado dele O valor de uma paixão E pra quem hoje vive o que eu vivi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa, tudo vai passar Não perca a fé, não pare de sonhar Pois qualquer dia sua vida vai mudar O seu dia vai chegar E o amor vai renascer E pra quem hoje vive o que eu vivi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer Que tudo passa, tudo vai passar Não perca a fé, não pare de sonhar Pois qualquer dia sua vida vai mudar O seu dia vai chegar E o amor vai renascer Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo perigo É gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Longe dos olhos tão perto Do coração Quanto maior a distância Maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida Em minha vida A paixão proibida É delírio, é loucura Não tem certo, é rato, é inocente O culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão É na cama, é no chão E a gente se ama Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo perigo É gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Longe dos olhos tão perto Do coração Quanto maior a distância Maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão E essa paixão escondida A sua vida Em minha vida A paixão proibida É delírio, é loucura Não tem certo, é rato, é rato, é inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida A paixão proibida Quando acende uma chama Quando acende uma chama É inverno, é verão É na cama, é no chão E a gente se ama Louca história de amor Somos nós Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais Pra você Pra você Mas tem que ser assim Mas tem que ser de coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Não diga não precisa Não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Ha, 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 ha Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Mas tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ha, ha, ha Música Desilusão, uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir de um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Eu não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo E sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão, uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir de um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Eu não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo E sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Eu não vou mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo E sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Esse amor masoquista Ainda vai me levar a loucura Ela me bate Me beija, me morde Me deixa com tanta ternura Quando estamos na cama O nosso amor parece não ter fim Ela se enrosca em meu corpo E eu sinto seu fogo incendiando em mim Ela se enrosca em meu corpo E eu sinto seu fogo incendiando em mim E eu sinto seu fogo incendiando em mim Mas eu não corro E faço tudo pra te aguentar Mas do jeito que estou vendo Esse amor perigoso ainda vai me matar De tanto amor De tanto amor De tanta paixão Sinto seu fogo entrando e queimando as veias do meu coração Esse amor masoquista Ainda vai me levar a loucura Ela me bate E faço tudo pra te aguentar 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 É o meu coração Vem pra mim, estou te precisando no momento Não tente se esquivar no neguagor Não tente disfarçar meus sentimentos Meu amor, esqueça as brigas, pense nos momentos Que eu me deixe amei, ah, não aguento Ficar aqui sozinha não consigo Já passou da meia-noite É noite, vem chorando meu lamento Faz tempo, entender o que aconteceu Se o erro foi só o meu Ou com raiva, com ciúmes São seis horas da manhã É dia, hoje o sono despontou Pra vida, o poeta adoeceu Já não há mais poesia Nem igual você e eu José Ani, dos teclados, ao vivo Vem pra mim, estou te precisando no momento Não tente se esquivar no neguagor Não tente disfarçar meus sentimentos Meu amor, esqueça as brigas, pense nos momentos Que eu me deixe amei, ah, não aguento Ficar aqui sozinha não consigo Já passou da meia-noite É noite, vem chorando meu lamento Faz tempo, entender o que aconteceu Se o erro foi só o meu Ou com raiva, com ciúmes São seis horas da manhã É dia, hoje o sono despontou Pra vida, o poeta adoeceu Já não há mais poesia Nem igual você e eu Ah, ah, ah Hoje eu vou sair por aí Hoje eu quero é curtir Vou me embriagar Encontrar os amigos E fazer aquela farra Tomar aquela cerveja Na mesa de um bar Ô seu gaçu Dessa estrade de cerveja Põe aqui nessa mesa Que é pra gente beber É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigar Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigar Vou pensar nela Nela Só nela Vou pensar nela Ah, ah Só nela Chega aí meu amigo Toninho Ferreira Vamos tomar uma e pensar nela Olha de volta o teclado Tomar uma não Mas eu vou cantar essa música com você Pra o povo tomar um aquele abraço Hoje eu vou sair por aí Hoje eu quero é curtir Vou me embriagar Encontrar os amigos E fazer aquela farra Tomar aquela cerveja Na mesa de um bar Ô seu gaçu Dessa as grades de cerveja Põe aqui nessa mesa Que é pra gente beber É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigar Vou pensar nela Só nela Só nela Vou pensar nela Só nela Vou pensar nela Só nela Só nela Vou pensar nela Só nela Eu não sabia que ela era cansada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa, também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu Pedi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Tô ligação errada Pedi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Tô ligação errada Edvaldo Duas tecladas Eu não sabia que ela era cansada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa, também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado ouviu Do outro lado ouviu uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu Pedido desculpa Pedido desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Tô ligação errada Pedido desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Tô ligação errada Pedido desculpa Pedido desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Tô ligação errada Pedi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada, meu amigo As coisas estão passando mais diferença O ponteiro marca cento e vinte O tempo diminui As árvores passam como um A vida passa O tempo passa Estou a cento e trinta As margens se confundem Estou fuzindo de mim mesmo Fuzindo do passado Meu mundo assomado Estrela Está em cima Estou a cento e quarenta Fuzindo de você Eu vou Sem saber pra onde Nem quando vou parar Não Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Vivo Fuzindo Sem te estimar o rumo Sigo Caminhos que me levam A lugar nenhum Ponteiro marca cento e vinte Tudo passa ainda mais diferença O amor A felicidade O vento O vento afasta uma máquina que começa a rolar no rosto Estou assim Vão acender os faróis Vão acender os faróis Gênero Agora são as luzes que passam por mim Sinto vazio mesmo Estou só na escuridão Luz Estou só na escuridão Eu vou sem saber pra onde nem quando vou parar Não, não deixo marcas no caminho pra não saber voltar Às vezes, às vezes penso que o mundo se esqueceu de mim Não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim O ponteiro agora mata sete e noventa Por um momento eu tive a sensação de ter você do meu lado O banco está vazio, estou só Há duzentos por um, vou parar de pensar nisso Vou sem saber pra onde nem quando vou parar Nada vai mudar meu rumo, nem me fazer voltar Às vezes, às vezes penso que o mundo se esqueceu de mim Não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim Você veio sorrindo, não sei nem de onde Um jeito tão puro que quem no futuro espera Sorriso de alguém Seu vestido sem curva, seu sonho guardado Eu fico pensando no dia em que o sonho vier Neném Vida enfeita Não sei quem você Nem de onde você vem Só sei que você É tão linda Esperando o neném Esperando o neném Seus desejos serão todos satisfeitos O importante é que você saiba esperar Sua voz ensai a canção Um dia Muitas vezes com ternura vai cantar Você vive pensando Que nome vai ter O amor do seu próprio amor Vai nascer esse amor Você nos braços vai ter Não sei quem você é Nem de onde você vem Só sei que você É tão linda Esperando o neném Esperando o neném Não sei quem você é Nem de onde você vem Só sei que você É tão linda Esperando o neném Esperando o neném Não linda Não linda Não linda Esperando o neném Não linda Não linda Não linda Esperando o neném Vamos tomar uma cerveja geladinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Uma cerveja quando está bem geladinha Você pega uma latinha e coloca pra esquentar Enquanto esquenta eu dou uma doradinha E tomo uma latinha e volto pra me dançar Uma cerveja quando tá bem geladinha Você pega uma latinha e coloca pra esquentar E quando esquenta eu dou uma douradinha E tomo uma latinha e volto pra mim dançar Vamos tomar uma cerveja geladinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Uma cerveja quando tá bem geladinha Você pega uma latinha e coloca pra esquentar E quando esquenta eu dou uma douradinha E tomo uma latinha e volto pra mim dançar Uma cerveja quando tá bem geladinha Você pega uma latinha e coloca pra esquentar E quando esquenta eu dou uma douradinha E tomo uma latinha e volto pra mim dançar Vamos tomar uma cerveja geladinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Vamos tomar uma cerveja geladinha Pra nós ficar bem tonto e dançar na pisadinha Vamos tomar uma cerveja geladinha É demais e seus teclados, vou tudo pra quebrar Bilisca aqui, ô meu benzinho, bilisca lá Eu bilisco o seu grilo pra mim ver você gritar Bilisca aqui, ô meu benzinho, bilisca lá Eu dou um tapa no seu grilo pra mim ver você gritar Bilisca aqui, ô meu benzinho, bilisca lá Eu bilisco o seu grilo pra mim ver você gritar Bilisca aqui, ô meu benzinho, bilisca lá Eu dou um tapa no seu grilo pra mim ver você gritar Tem muita gente que gosta do seu brilhinho O seu brilhinho só não pode apanhar Mas de vez em quando eu dou um tapa no seu bicho Eu dou um tapa no seu grilo pra mim ver você gritar Tem muita gente que gosta do seu brilhinho O seu brilhinho só não pode apanhar Mas de vez em quando eu dou um tapa no seu bicho Eu dou um tapa no seu grilo pra mim ver você gritar Bilisca aqui o meu benzinho, bilisca lá Eu bilisco o seu grilo pra mim ver você gritar Bilisca aqui o meu benzinho, bilisca lá Eu dou um tapa no seu grilo pra mim ver você gritar Bilisca aqui o meu benzinho, bilisca lá Eu bilisco o seu grilo pra mim ver você gritar Bilisca aqui o meu benzinho, bilisca lá Eu dou um tapa no seu grilo pra mim ver você gritar Belizca aqui o meu Benzim, belizca lá Eu belisco o seu grilo pra ver você gritar Tem muita gente que gosta do seu brilhinho, o seu brilhinho só não pode apanhar Mas de vez em quando eu dou um tapa no seu bicho, eu dou um tapa no seu brilhinho pra mim ver você gritar Tem muita gente que gosta do seu brilhinho, o seu brilhinho só não pode apanhar Mas de vez em quando eu dou um tapa no seu bicho, eu dou um tapa no seu grilo pra mim ver você gritar Belisca aqui, o meu benzinho belisca lá, eu belisco o seu grilo pra mim ver você gritar Belisca aqui, o meu benzinho belisca lá, eu dou um tapa no seu grilo pra mim ver você gritar Belisca aqui, o meu benzinho belisca lá, eu belisco o seu grilo pra mim ver você gritar Belizca aqui o meu benzinho, belizca lá Eu dou um tapa no seu grilo pra mim ver você gritar Grupo Jodô, o Jodô de Queimadas A melhor que você tem pra ver Se como inspiração e hoje pra ela vem O gãozinho que falta, ia, ia Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé tá recaída, tá ligando aí Eu não tô ligando aí, só vou meu nomezinho Donde é que eu vi você me chama de benzinho Atende aí, o Zé tá recaída, tá ligando aí Eu não tô ligando aí, só vou meu nome assim Donde é que eu vi você me chama de benzinho Tô a mais de duas horas Ensanhando uma recaída Meu mundo já tá na tela É só uma certa vez de que liga Me vê, uma voz branca da minha vida A melhor que você tem Pra ver se como inspiração e hoje pra ela vem O gãozinho que falta, ia, ia Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé tá recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, só vou meu nome assim Donde é que eu vi você me chama de benzinho Atende aí, o Zé tá recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, só vou meu nome assim Donde é que eu vi você me chama de benzinho Atende aí, o Zé tá recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, só vou meu nome assim Donde é que eu vi você me chama de benzinho Sim, sim Alô, Arondo, meu irmão Dia 6 estaremos lá no Jaraguá, nosso amigo Arudo Restaurante nosso amigo Arudo Em Grupo Xodó, aqui em Rio Tieto Mais um sucesso em lembrar vocês Que dia 20 de julho estaremos na cidade de Pocinhos Na casa de show, Arena Show Juntamente com Zezo e Arthur Coco Seco, banda Coco Seco E claro, nós do Grupo Xodó vamos estar lá fazendo essa grande festa Dia 20 de julho, lá na cidade de Pocinhos Na Arena Show Zezo, Grupo Xodó e Forró Coco Seco Mais um sucesso para meu baixinho